Você foi assunto entre essas duas pessoas que nós vamos revelar agora, inclusive tem letra inicial. Então respira fundo, se concentra. A primeira leitura está firmada na energia do quartzo verde, aqui está, e a segunda leitura está firmada na energia da Jasper Vermelha. Se houver necessidade, dê pausa no vídeo para que você possa escolher com tranquilidade. Vamos juntos com nossas ferramentas saber quem são essas duas pessoas na qual você foi assunto entre elas, inclusive com letra inicial. Antes, enquanto você se decide, vamos nos unir nessa egrégora de conquistas, de vitórias, porque a porta que Deus abre ninguém fecha e eu tenho certeza. Todos nós que estamos aqui unidos somos vernecedores, somos vencedores, somos dignos da vitória de Deus, somos prósperos, abundantes, estamos numa jornada de evolução e sabedoria. Decreta, eu recebo e eu creio. Eu creio que a minha vida é próspera e eu sei que sou capaz de vencer. Eu creio que a minha vida é próspera e eu sei que sou capaz de vencer. Decreta nos comentários, porque a palavra tem poder. Minha vida é próspera e eu sei que sou capaz de vencer. E com essa energia de conquista, de prosperidade e de vitória, vamos dar início à nossa mesa. Começando com quem se conectou ao quartzo verde. Vou deixar a Jasper Vermelha aqui ao lado, que será a nossa segunda leitura. E vem com a gente, porque você foi assunto e por que? Que assunto foi esse, né? Entre essas duas pessoas, que duas pessoas são essas? Respira fundo, autoriza o plano espiritual para que se manifeste. E assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Você foi assunto entre essas duas pessoas e essas duas pessoas estavam falando o quê? Hum, tem um tempo que você não fala com essas pessoas aqui, tá? Da sua parte há um tempo que vocês não se comunicam e pelo visto você tem os seus motivos de não querer se comunicar com essas pessoas, tá bom? Vamos entender mais a fundo. Mas aqui a gente já entra falando sobre uma questão onde foi preciso você dar um passo atrás para renovar. buscar realmente, é como se você tivesse chegado num momento de esgotamento e era preciso recuar. Não tinha mais como desse mato sair coelho. E aí então a atitude mais nobre consigo mesma é dar um passo para trás. Não adianta forçar, não adianta fazer olhos que não querem ver, enxergar. Não existe, entende? Então, fala sobre um cuidado específico e é como se essas pessoas aqui, assunto, né? Foi uma conversa onde elas foram pontuando situações. E é como se elas até achassem que você estivesse passando por solidão. Então, sabe aquele tipo de pessoa que fala assim, eu vou primeiro diminuir para depois questionar, né? Ah, sumiu, ah, sumiu, né? É fato. Você deu uma recuada com relação a essas pessoas aqui. E uma chegou até comentar, nossa, deve estar sozinha. Ou seja, quando a pessoa comenta isso, já demonstra a limitação dela, né? Como uma pessoa limitada. Porque a vida acontece além dos nossos olhos. O fato de você recuar e se blindar não quer dizer que as coisas não estejam acontecendo. E exatamente pelo fato do seu recuo, você vai perceber como as coisas vão prosperar muito mais para você. Foi a melhor atitude, foi o melhor acerto para você, foi dar um passo atrás com relação a essas pessoas. Quando você deixa de favorecer, pelo menos a esse tipo de pessoa aqui, tá? Que está sendo mencionada na mesa. Quando você deixa de favorecer, você já não é mais boa. Você já não é mais ali aquilo que aquelas pessoas julgavam que você podia, né? Trazer de benefício. Aí você já não é mais a melhor. Você já não é a mais ativa, né? Então é como, enquanto você está favorecendo, você é ótima. Quando não está mais, nossa, mas você está cansada. O que você está fazendo? Sabe aqueles comentários desnecessários? Então você sentiu que você estava sendo drenada, né? Energeticamente dentro desse ambiente. E é o melhor. Por que adianta se enroscar com gente traiçoeira desse jeito? Então é uma libertação. Você cortou e realmente cortou de vez e logo mais você vai ter a certeza que foi a melhor atitude que você fez. Cortar o mal pela raiz. Então sim, essas duas pessoas falaram de você. Não falaram... Não é que não falou bem, né? É aquela não exaltou como exaltava antes. Por quê? Porque você já não oferece mais benefícios. E você se deu conta disso e deu um passo para trás. Pelo seu bem-estar. Pela sua prioridade. E quando você deixa de favorecer, você já não é mais a querida elogiada. É exatamente essa energia aqui. Letra inicial dessas pessoas. Vamos lá. Nós temos um W, D, já decreta nos comentários. Eu decreto que o mal caia por terra. Eu decreto que o mal caia por terra. É. Algumas de vocês podem até se sentir culpada por ter restringido, ter dado um passo atrás. Não se sinta culpada não. Para com isso, tá? Quando a gente se prioriza, a gente tem que tomar certas atitudes que somente nós podemos tornar por nós mesmos. Tomar por nós mesmos. E você está certíssima. Tá? E você vai ver como as coisas vão prosperar muito mais daqui para frente, tá? Tem vitória, tem conquista, tem bens materiais aqui multiplicando em tua jornada. Não tem como crescer com a erva daninha ali, sugando a energia. É preciso realmente expurgar, tirar aquele mal. E você tirou esse mal aqui. Tá? Um mal momentâneo. Letras iniciais, então temos um W, D, E, S, L, P e U, meus amigos e amigas. Agradeço o seu like e a sua inscrição. E agora a gente vai com quem se conectou com a energia da Jasper Vermelha. Porque o quartzo verde veio entregando, hein? Veio entregando. Agora quem se conectou a Jasper Vermelha, você foi assunto entre essas duas pessoas aqui. Quem são essas duas pessoas? Vamos lá. Aproveita e já deixa seu like. Gratidão a todos vocês. E vamos juntos. Você foi assunto entre essas duas pessoas. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste. E assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim que seja, assim é e assim está decretado. Vamos lá. Olha, já me vira aqui o 10 de paus. Quem diga grandes modificações na sua vida. Tá bom? Grandes possibilidades de fortuna, de prosperidade. Um grande êxito individual chegando em seus caminhos, mas isso também traz novas responsabilidades, tá? Novos fardos, né? Então é preciso saber gerenciar, é preciso também dar conta que não dá para sair prometendo o que não se tem certeza ainda. Às vezes você é uma pessoa que gosta de agregar, de ver a felicidade no olhar do outro. Então calma, nada de ficar fazendo promessas antes de ter algo em mãos também. Pede isso aqui para vocês, tá? E buscar caminhos que ofereçam também auxílio, tá? E dar orientação a outras pessoas. Não é prometer o peixe, mas poder fornecer a vara e o anzol já é um grande passo. Então tenha esse entendimento quanto a prioridade. Pediu para falar isso aqui logo para vocês no início do jogo, tá bom? Agora essas duas pessoas que estavam... A cornocópia que fala exatamente sobre abundância, prosperidade. Tem duas pessoas que sabem que você está indo para um lugar. Essas duas pessoas estão preparadas para te recepcionar, tá? Então é como se uma tivesse chegado para a outra e falado, olha essa pessoa... Então é mais um peso de duas pessoas sim. Uma trazendo a informação e outra recebendo, né? Esse encargo, essa função de recepcionar você. Ó, a recepção. Me mostra aqui uma grande construção de futuro, tá bom? É um passo de cada vez. Tem uma chama inicial de realização. É uma oportunidade de escrever uma nova história, fazer diferente, crescer, evoluir. Então aproveite o bom momento, tá? Porque está muito abençoado aqui para você. Vocês têm duas energias de ases, que são ases, né? Que traz aquela força motriz. Onde aqui a gente tem um as de ouros que fala exatamente sobre o sucesso, a realização do que você deseja. Você recebendo até mesmo o telefonema, a carta, uma mensagem dessa pessoa que vai lhe receber, tá? E ela recebeu esse encargo de alguém. Então, por isso essas duas pessoas estavam falando sobre você. Não é que estavam falando da tua intimidade. Estavam trocando informações que são realmente necessárias, tá? E um poder de criação muito grande, boas notícias e grande felicidade nos negócios e vitória, tá? Vindo para vocês. Energia muito boa, muito boa mesmo. Então prepare o coração aí para esses próximos dias ter ganhos realmente. E alguém vem enviado por outra pessoa, tá? Amando de outra pessoa, né? Para te recepcionar, para te dar os caminhos, te dar uma guia, o que quer que seja. Joga para o universo. Universo, decreta nos comentários porque a palavra tem poder. Universo, eu estou pronta para o melhor que tens a me oferecer. Universo, eu estou pronta para o melhor que tens a me oferecer. Vamos aqui a letra inicial dessas duas pessoas. Pode ser em... Vamos receber em outro estado? Pode ser em outro país? Pode ser em um novo trabalho? Pode ser em uma nova loja? Pode ser em um ambiente? Sim, é isso. Tá? Adequem a sua realidade por ser uma tiragem coletiva. Temos um R A M G I K E C Aí está, meus amigos e amigas. Agradeço o seu like e a sua inscrição. Todos vocês que estiveram conosco em ambas as tiragens ou apenas uma delas. Nós desejamos que vocês tenham a capacidade, a força e o discernimento para realizar tudo aquilo que Deus tem predestinado a vocês. Que seja uma grande jornada de sabedoria, de vitórias e de bênçãos. A gente se encontra novamente já já aqui no Clarividência Online com uma nova tiragem. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.